Vou começar a me agritar contra o Vegem Fight Break! 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 Quer fazer isso? Não, já tá onde? Já tá onde? Já tá onde? Não, já tá onde? Estamos então de volta com a Trim Bem vindos de volta, ainda falta 1 minuto Exato Vai ser muito... Que o match-up Se calhar mais no top com o 3-lane E ele vai tudo do a coisa com o 3-lane Olha lá nós dividimos 6-9 meter o Esta vez não houve trocas de lanes da parte dos BNA, mas o jogo continua na jungle. Jaxsaka ADC e Mihi DJ continua no mundo. Não reparei se há bocado, por parte dos DSG, se o base era top ou se era suporte. Não sei se houvesse a troca entre eles agora, mas também não reparei. Se algum dos viewers me conseguirem formar, agradecia. Há bocado num jogo anterior, não sei qual deles estava top por parte dos DSG, se era o base ou o Braves. Era o base. O base estava top ou estava suporte? Estava top. O Braves entrou agora. Pronto, então estão os DSG com a sua equipa formada. Aí está, troca de carinhos ao início. Era o suporte? Olha, estão a dizer que era o suporte. Era o suporte, mas é. Pois, eu acho que era o suporte. Mas a picar em Braum, não é mesmo? Com uma skin muito macho, diga-se, com o El Tigre. Uma skin muito macho. Ambas as equipas preparam-se para... Com duas bordas. Com uma pele, uma pele que não se viu... Com uma pele que não, é muito importante. Com a pele que nãocaste é. Com uma pele que não sozinha. 30 segundos em segundo... É diferente, seria uma pele que não sozinha. O challenge do que se envia-se no solo. Pituá com sua dança shuffle no meio, a mostrar os seus odds à equipa adversária. mal ele sabe que estão lá 4 jogadores tem que ver que houve uma troca na equipa dos DSG eles tinham antes o exploit e agora neste momento tem o break break que é o fast fight vamos ver se agora é parte dos DSG com esta troca de jogadores então se a coisa ocorre como eles queriam ao inicio e conseguem retomar o seu ímpeto ou se é então o batnavo que demonstraram a sua força no segundo jogo e que ninguém estava à espera muito bem jogado por parte do batnavo quer dizer então as lanes standard? normais sim de estilo, esta season desta vez os DSG já não optam pelo duo jungle pelos vistos iria ali a fazer as galinhas mas olhando assim positamentos ao inicio não sei até que ponto já que se vai ter o a tuberidade tendo mais sustain mas é uma questão de ideal é também optar pela durante play e o sustain pela sport mas vai ser muito se o matchup é só frente o botlane também está parado e o bind está tudo muito normal a pesar temos aqui a terceiro jogo seguido a melhor de 5 a equipa que ganhar este jogo mesmo assim ainda não está com a vitória assegurada exatamente para a final e parece que no top e parece que no top a irelia está a ter uns problemas com os tracers exatamente e assim a chegar mesmo a tempo ao countergang mas acho que o damage vai ser muito forte e vai ser o damage para o force do lado o Lee Sin não consegue chegar a tempo mas ele vai ainda força o flash do eco ali ali também Vigas já está lá para apanhar o Lee Sin e mas os companheiros não dão um follow up porque aqui está um flash exato ambos os junglers forçam um flash Victor deveria estar a pegar então esta wave para e a Arya para cá xp e nível o outlane continua a coming o myth parece que vai haver a resposta ensina a falhar o Q exato e a Arya para o flash exato exatamente e aqui Victor com ainda os summoners com uma lane mais descansada com uma lane mais descansada com uma lane mais descansada o eco não deverá gankar em uma das lanchas que ela vive deverá air back e o Jax está a nível abaixo da Arya depois daquela gank e a Arya com quase que a dobra do parma já que se tem que jogar defensivo exato e assim parece tentar gankar o top exato ele é ali aqui tem que jogar vai ser ali e consegue o flash exato 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 As botplanes também estão com o farm idêntico, a falhar muitos poucos mínimos. E eu diria que tanto por fortas bat na avó como dos DSG, na minha opinião, e se tivesse eu a jogar aplicava mais pressão neste top lane, porque será que irá fazer mais impacto? Ok, no bot vai ser o CC, não consegui o CC em ninguém, o Dark Binding também é não entrar. E um grande espalhado. Entretanto no top, a Irelia continua a perder trades. Exato. Apesar de estar dois níveis à frente. Foi como referi, o DC ou o Echo terá que aplicarmos como este top, porque qualquer um destes brusers vai causar muita moça se este jogo chegar a late game. E eles estão então a dar o back. Têm o TP ready. Deberá fazê-lo para não perder os minions todos. Exato. E a botlane ainda... Muitas pensar não. Aqui a questão lá dentro do top. É que os... Está a tentar... Vem enfrentar. A nível 15, a nível... Exato. E não sei se vai conseguir tapar. Exatamente. Irelia que... Após ter comprado a Shin vai atingir o seu spike. E o Jack vai ter que respeitar agora muito bem essa Irelia porque ela tem o poder de lhe dar a lane. Portanto, bottom lane no seu primeiro back. Exato. E a lane no bais. E a lane no bais. Ahn... A ser na baile das mais sérias. Os jogadores agora estão um igual em jogos. Estão então a tentar cometer poucos erros para ganhar a liderança. Aliás, dá para ver que já está menos caótico do jogo passado em termos de kills. Já não andam tanta gente pelo mapa a dar a bomb. Passa mais o trabalho dos junglers agora a aplicar esta pressão. Estão leasing para trás. No niggle. Kajo a nível 6. Pode dar tower dives. E dar bait. O bot então vai puxar. O Morgana também vai atingir a nível 6. Principalmente com a Morgana. Exatamente, como está visto. E o Jax já começa a evitar mais aerela. O Irelia vai estar com o Jax e não sei se isso dará as coisas até para o Jax. Jax no teammate mas não sei se vai conseguir. Exato. Mesmo assim ficam muito ok. E aí está. E os minions parecem a ajudar a Jax. Aí está. Irelia sai por cima. Mas Irelia consegue. É aquela Shin. Shin e Irelia é logo... Não dá empate. Irelia era o Shin. Vamos aqui agora. A efetiva de gank no meio. E aqui está o Elite da parte da aere. A falhar. O Charm. E a forçar Flash. O CC. E acho que vai ser aquilo. Bom Flash. E Q. Da parte da aere. Exato. E sim apoiar o Q. A conseguir dar Juke. Mas ele está a nível 5. Não é aconselhável. Pode dar. Exato. Um jungler com 2 níveis acima. É perigoso. E portanto no bot. Agressividade da parte. Dos DSG. Parece que é que o... Vai tentar. Temos aqui. O Vine. O ultimate da Morgana. Vai ser free damage do Brown. E aqui está a kill. Para o Cajó. E o Vine. Acertar. Cajó pode dar tower dive. Vou ter ultimate. Aqui está. Double kill. Para o jungler. Piscina nível 6. Eu não consegui fazer nada. Temos aqui. Uma grande vantagem. Da parte. Dos BNA. Exato. Aqui. Um grande zone. Da parte da Irelia. Exatamente. Irelia já está. E. Flash. Vai levar uns hitos da torre. E não quero arriscar. Mas. Deve estar à espera. Daquele Q. Mesmo assim está sem mana. E está lá o Lee Sin. E o Vitor. Temos então. 3 para 1. Flash do Lee Sin. Irelia quer tentar essa kill. E deram a kill. Bem jogado. Para dar um hito. Muito bem. Aria então. Tenta alguma coisa. O Echo vai se juntar nela. A visão. O Echo está a esperar que alguém vá para a jungle. Mas os DSC também com muito cuidado. Já é mais a observar os seus redores e o que está a tapar. Eles não querem entrar nesta Arya. Aqui está a Arya a dar a kill. Exatamente. Este foi over extend. 3 para 1. Sim. E ela também levou muito pouco. Estava a tentar dar o bait. O Echo tem 3 kills. 0-10. Vai conseguir mais 1 kill. Assim sem poder contestar. 1. 0-10. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Temos então aqui o bot. Já a aplicar alguma força. O bot também tem-te muito ensuscada. Exato. Tirelia a tentar ajudar o proxy. Temos aqui a preparação para o Drake. Será o primeiro Drake do jogo. Exato entra... Vitor e Lissi. Um por um. Junglers vivos. Mesmo assim... Os BNA saem por cima. Porque vão pressar o jungler aí. E o Echo vai aproveitar esta situação. Não possuem dragões. O bot também decido não... Vai estar. Por isso será eventualmente o primeiro dragão para os BNA. Exato. Senta o primeiro dragão aos 14 minutos. Dragão... Foi feito mais cedo que os outros jogos. Também as equipas já pensarem nos objetivos. O que é que os pode para a frente. E aqui... Lissi a não ter... Vestibilidade de controlar a sua lane. Exato. A sua jungle. A sua jungle. No top. Temos então mais uma vez um duelo. E a Irelia a sair... Agora a dar-lhe o all-in completamente. Não tem qualquer problemas. Mas... Mesmo assim Jax continua... A conseguir escapar. Um bocadinho. Um bocadinho. À espera que... A vossa danda todos. Mas não. Não consegue. Estamos interessados na parte dos Jax. E o senhor é uma... Ideal já está em frente e forte. E os Jax... Temos aqui no meio também... Um grande combate. E a conseguir o shutdown. Mas é um por um. Dando o shutdown... Ao Victor. E crescer a torre do top. A levar muito a moça dos Minions. E a Erelia. E vai levar a torre. E é a primeira. Para... O ban. Não é bom. O botlane continua... Troca este pouco. Mas não faça muito disso. Até porque... Tem que ver que... Se ver alguém... Aqui está... O TP de Erelia. Vai ser... A Irelia. A Irelia. E... Está aí. Queria andar a dive. Parece que não vai dar dive. E... Não. A Irelia é muito forte já. A Irelia é muito breakey breakey. E o pessoal tem que dar... Não... Não há chibi-tibi possível. Não... Não há... Iiii... Acertar o charme. E atopar. E... Exatamente. Já que só não conseguiu dar TP... E o Vitor estava completamente... Perdido a situação. Ele fez bem a puxar... A wave para a torre. Mas... Não conseguiu competir com... A mentalidade... A mentalidade não. A mentalidade da... Da... Da área. Mais uma torre. E... Pouco a pouco... Eu já vou o papo. A área. A área. Double buff. Double buff. E temos outro. Mais uma vez. O Ex. A não deixar... Lee Sin. A ficar com a jungle dele. Isto... É que está nível 11. E o... Lee Sin nível 8. Sim. Exato. O jungler dele está... O jungler... E mais uma tower dive. Irelia... Não quer saber. Exato. Está feito um talião. E é daqueles pesados. De vestir. Tem que guiar. Tem que guiar mesmo. O bot. Já levou a torre. A torre também cai. A torre também cai. Seguiste Ana? Não sei se... Não sei se... Não sei se... A Irelia é o curtão. Já o ia preparar. De ser um exemplo ao... Varão. Não sei se... Vão começar a preparar também o Drake. Falta pouco minuto e meio para... Ah... Os DSG... Se não tiverem cuidado agora com este objetivo... Podem lhes dar... Um... Free Drake. Ou eventualmente até... Tiveram. Temos aqui... Martín Pint. E está aí agora... A fight. Irelia está fora da equação. Ele também está por enquanto. Exatamente. Temos aqui... Uma kill posse DSG. Uma kill posse NA. Um multi... Com... O nobre é uma coisa muito amosa. E tem aqui o chase. E... E aquilo. O bind a tardar a... Uuuui... E este flash. E só o Braum é que fica vivo. Correto. Mesmo assim... Os DSG mostraram... A força que tinham com a comp deles. Tivemos ali... O stand do Vitória para há dois elementos. A Morgana e o... Corki. Que teve que sair ajeta da situação. E... O ulti do Braum também. Que causou ali alguma moça. Mesmo assim... Não foi possível... Para os DSG conseguirem competir... Com... O que bate na avóta. Irelia já habilitar o... Handwind's Omen. O DRAKE. A dar... A dar... A dar spawn. O DRAKE. O DRAKE. A dar... A dar spawn. Em testes. Ah... Não sei até que pontos... Os BNA tem vida para dar contest. O que é isso? Os DSG sem visão no dragão Não tem visão e Jax está no topo Jax vai tentar levar aquela topo Agora ele fica a sair E... Não, exatamente Não foi, não deu para o steal E no final não acabou A retina em 5 O colega a ser apanhado naquele dano O ideal é dizer Não quero saber se eu vou usar a coisa na daga E o resto estivesse a dar o follow-up Tristan a não respeitar E cuidado o back E o Jax continua a dizer Se não me quer saber eu vou puxar o topo E já vou estar a recuar Jax que... Deve acabar a sua Triforce agora Vou tentar apanhar o farm da Irealia também Esta Irealia está... Está um bocado imparável Temos que ver... A diferença de Gold é enorme Temos que ver... Sim Mais... Um pouco mais 10k Estamos também a ver Por parte dos BAT na voz A sua segurança é preciso E também por parte da visão Os BAT na voz vão aumentar um pouco mais forte Estão a mudar mais na visão E está aqui agora um off-byte Em que... Os BAT na voz vão conseguir Estão a conseguir Estão a conseguir dar mais anos E aí está Esta Irealia está a dizer E um nervo A acertar E a dar a kill Esta Irealia está a dizer Não, não Vocês foram os meninos maus E está a castigá-los Eles querem levar esta torre Eles querem levar esta torre Os DSG foram a prata de bolacha Não está a voz Não está a dar uma lição E está a dar uma lição Irelia, não quero saber, mandou para fora agora, não sei se conseguem apanhar. Já, tentam stun. Aí está, o BM da Irelia. Mas os DSG... Vou tentar levar a sua torre. Irelia está completamente... Ela não quer saber. A equipa está separada. Ari entretanto com o ultimate. E... O Victor não consegue. Cristana, ajudar a Ari a sair, ultimate. Irelia... Com a front line. Promo usa Lurki, mas... Ecote, pela Morgana. Creio que a equipa do DSG não tem o CC para conseguir parar alguém, como Irelia. E também porque ela está, digamos assim, de out. Não há pelo suficiente. Exatamente. Irelia que... Ao início... Tive um caso de vida. A apostar na Doran's Blade. Com 4-2-bogs contra o jaco. O Lee Sin a falhar o Q. Lee Sin está muito fraco. Está... Está... Está a levar muito danos. Está custando um Aegis. Mas a Irelia estava um bocado tremida ao início, no early game. E... Assim que... O Eki lhe foi dizer... Um ajudas... O Jax ficou... Entrou em Tilt. Aliás... Agora está a 1-6. Continua a tentar farmar o top para ganhar algum par, mais dinheiro. Conseguir mais itens e conseguir fightar então a Irelia. Outro. Peço que as equipas terão de preparar o Baron. E... Temos aqui o Lee Sin a dar um bag. E a Irelia a passear na jungle dele sem qualquer problema. Este Baron... Será fácil para os BNR. Correto. Teste aqui para um Braum ser apanhado. Muito dano a sair dos carries. Muito dano a sair destes guys. Core Kick está 8-0. Com Infinity Edge 3 Force, o Braum não teve muito impacto. Temos então aqui o Jack também a ser apanhado. E... Aqui a tentativa de matar a Tristana. Estão muito fortes. O carry e o top line são... E parece que vai ter jogo. Exatamente. Não sei até que ponto é que... Ou acaba um jogo... Ou vão Beren. Não. Vão mesmo tentar acabar o jogo aqui. Sim, eles não têm problema. Não têm... Exatamente. Não têm como defender, aliás. Não têm algum sentido. Bem jogado a parte do Ek. Aconteir... Dá para que o Kiefery varia ali. E... É a vitória para os BNR. Mais uma vitória? Um jogo que ao inicio parecia equilibrado para ambas as equipas, mas os Batnaval acabaram com 20 capas de gol de diferença, e isso é abismal. Vai então haver mais uma pausa para assistir, e... E será o quarto jogo, não estou enganado. Quarto jogo, que poderá ser o último. Se os Batnaval conseguirem ganhar mais uma vitória, então a vitória será dos Batnaval, e serão eles os vencedores de torneio. Caso os Instant Crush consigam ainda ganhar mais um jogo e dar a volta, então isso vai trazer muita pressão, e o último jogo será mesmo o jogo decisivo. E eu tenho que ir abrir a porta, caso tenho aqui os Jovas a bater, eu já venho. Não se esqueça de jogar com o Baseball, e vou usar. E aí E aí E aí Amém. 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 E já estou de volta. Confirmo que eram geovases a bater-me à porta. E já está tentando o assunto. Pessoal, me lembro mais de uma vez que podem sempre partilhar aqui a stream. Também a página dos ESG. Ajudem-nos a crescer. Que nós queremos é que há mais pessoal para ter mais torneios. E mais projetos. Vão ir aos grupos do LPT e essas géneras. E, pá, metam lá a stream como está a pista. E, porém, da opinião de que não, não vou fazer isso porque ninguém me paga. E, pá, agradeço na mesma. Está muito bom. Estou a vida. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Vamos então mais uma vez para o quarto jogo melhor de 5. Desta final, temos então a Elise a ser banida da parte dos BNA, o Darius a ser banido da parte dos DSG. Penso que os bandos vão ser os mesmos, muito parecidos pelo menos da parte dos BNA porque já mostraram que sabem já com outras coisas. Aqui está o Ekro. Teve um grande impacto agora no último jogo como tu tem visto? Nos dois jogos passados. Exato. Mais um jogo com a galera. E aí 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 E vamos então ver uma grande troca do estilo de jogo da parte dos DSG. Vamos ver se conseguem dar a volta ao resultado desta vez. Não sei até que ponto é que Draven vai ser uma boa pique. Draven que é um ADK que tem o seu spike muito cedo, mas mesmo assim é muito complicado já com aquele ADC. Como Draven o posicionamento tem que ser perfeito. Enquanto apanha machados e se a equipa não lhe oferecer o peel, não estou a ver o Draven a chegar em muito late game. A parte da Jinx é um ADC que com 2 ou 3 itens já faz algum damage. Assim como Draven não é, mas Jinx não fica tão presa às mecânicas como é o Draven com as suas mecânicas intrínsecas do champion. Ai palavras caras, intrínsecas. Temos também o Thamkentis a ser picado outra vez, foi picado no primeiro jogo. Não correu muito bem, vamos ver se agora qual é o melhor com esta equipa. Exato, Thamkentis aqui para tirar do banco, unbench da Kentis mesmo. E é um suporte que traz muita utilidade, é muito rico e muito chato também. E aí E aí E depois diz-me, ah, ah, sabes, há arroz. E eu, está pronto, está bem. E vamos então agora esperar, está aqui o delay time. Exatamente. Esperar dois minutos e voltamos já com mais jogos. E aí 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 As lentes a serem de vistas, sem qualquer problema o cover está a ser feito, parece não vai haver invade da parte das equipas. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Minions have spawned. Lens normais. Aqui os BNA que precisam só de uma vitória para assegurar a sua vitória nesta final. E acabo de seguir com a sua vitória. Temos as Lens normalíssimas. Temos aqui então o gank que me gosto, o Exhaust gasto, o Heal gasto da parte da Jinx. E parece que geralmente ficou o caso do Açor. Além dos BNA agora terão que gerar mais defensivos. O Lee Sin encontra a sair para o bot. Para tentar dar o counter gank. Mas sem efeito, decido não arriscar. Eveline também volta à base. Começaram um summoner. Mas sem efeito, até achando um lance. Agora temos três aventinhas. E porBox se mat tunes for e matemsorry. E se acha que. Você vorne. O que acontece é que vai haver um gank no mid, ali sim a falhar o kill, vão dodges a parte. Muito difícil. Muito difícil. Vamos então as lanes. Continuar a puxar. Draven é um champion que tem tendencia a puxar sempre as danças por causa dos machados. E fica subjetivo a lagantes. Principalmente de uma Evelyn. Que consegue. Quando tiver em Pink Ward. Não conseguem ver. Temos então que no meio. Fiz a conseguir acertar o ulti e a desviar o charm. Mas... Sem tirar dano. Sem... Não tem muito damage ainda. E não é boa ideia dar tower life. Estes niveis. Temos aqui. Temos... O farm na bot. Muito igual. Estes... Estes ADCs têm... Form... Normalmente... Muito igual. E... Temos aqui a Evelyn. A tentar ver uma janela para gank. Mas eles estão muito perto da torre. E... Entretanto Lee Sin. Parece que vai querer... Fazer o gank. Aqui está a visão. Ultimate gasto da Arya. Para dar o chase. E... Fiz eu não consegui saltar. E... Vai lhe gostar a vida. Fertilado para o Lee Sin. Entretanto no bot. Temos aqui... O ptp. Do Kong. E vai ter... Duas kills. Muito bem jogado. Duas team fights. Ao mesmo tempo. Complicado. E os BNA conseguirem a liderança. Neste jogo. Temos aqui então... O flash gasp. Da Janna. Bem jogado a parte do Driven. Mas ele agora tem que dar back. Se não dá o Brextend. Não. Temos aqui... Uma diferença de nível. Da parte dos junglers. Mas... Parece que vai haver gank no meio. Aqui está. Fiz. Falha. O ultimate. E agora a Arya tem... Falhou o Charm. Bem jogado a parte Fiz. A sair. E mal jogado a parte Fiz. A espalhar o ultimate. Mas... Lee Sin. Lee Sin. Por perto. A espalhar até foi por melhor. Porque se ele tivesse... Conseguido acertar aquele ultimate. Tinha dado all in. E Lee Sin. Estava lá para dar o counter back. Depois que fiz. Aí a gente ta quase. Não. Mas... guides-me que 아주 levemente. Uma vantagem de Gold. Apesar de terem o mesmo farm. Conseguido comprar um Vampire Ecceptor. E... Parece que no boss vai haver Unique Ace. E... Bom ultimate. Esta a parte da Janna. A dar o heal. Mas... A ficar muito tempo. A ficar muito tempo debaixo daquilo e a torre a dar conta do recado. Vou diletar parte de Shen, mas não consegue tão quentes, dá muito dano e a Jana não quer dar este chase. Jana ficou durante muito tempo no ultimate, após a Jinx ter saído do range do heal e colocou-se em perigo por causa do Thumb Kent e do Draven. O Draven entretanto tentou matar, mas cancelou o auto-ataque, o auto-ataque não saiu, por o que pareceu. Temos agora aqui 2x2 no jungle e estou conseguindo acertar o ultimate, mas não consegui a kill. Agora a Ari sem mana, não sei se vai conseguir o chase. Parece que sim e vai ser uma kill para o Lee Sin, uma kill para a Evelynn, mas o assist. Para a Ari. Ari não quer arriscar aquela torre. A Ra. O intro de uma mina que deve comprar um dos acertorres e já tinha se liberado para o supermercado. O DRAVEN vai entrar na Jinx e a Jinx está muito à frente. Sem a proteção do seu suporte. E a Jinx ainda fica sozinha na lane. E não fica sozinha na lane. A Jinx está aqui a dar o over a Extend em 0. Deve ter corrido melhor. Agora o top, a ser levado pelo Hong Kong, não sei se Shen vai chegar a tempo, Shen não deve chegar a tempo a esta top. Temos agora aqui uma diferença de gol de 3 capas, mas sensivelmente. O direito ainda não foi feito. Parece que há o gank no top, que tenta dar um infecto e as flash a não deixar e ali em cima levar um beat da top. Entretanto, no bot também há o gank da Eva. E parece que Draven conseguiu uma chave fora de ultimate Draven. Ultimate a Jinx e consegue uma kill. E Draven a conseguir as sacos finalmente. Duas vezes. E... Não tem flash. Esta kill. Entretanto, o top também está a ver a ação. A Fizz consegue uma kill. E vai conseguir a double kill. E isto é um Draven com 3 kills. Conseguiu a sua passiva dos sacos. Já vai conseguir comprar e não finalizar algum item. Mais uma torre para os BNA. Duas torres de momento. Agora, vamos ver se o Draven está mal democionado, mas... Sam Kent a colocar Draven sobre a equipa adversária. Não foi bem ainda porque estavam à espera. E agora fica ele cozinho. Contra 3. E... Duas kills. Para a Jinx. Entretanto, Lee Sinx está mal posicionado. Está no buraco. Não tira Jinx de passo a lado. Mas... Aqui está a kill. E vai ser um Free Drake. E um grande ataque. Não tem reconhecimento. Já vi. É, estou na minha peça. Não, não tem. Muita ataque. Não tem banho. Porque eu te conheço. Se não tem banho. Não tem banho. Eu acho que o T-T-T-T-T. Tudo está destruído. Um game foi destruído. E com isto conseguiram diminuir a sua desvantagem, fazendo o primeiro Drake, uma torre e umas kills. As equipas focam-se agora no mid. Pois é, a única torre que falta nos D a seguir. Aqui o Draven. Bem, não sei se será a boa ideia dar um versus um na Vayne. Na Vayne, desculpa, na Jing, desculpa. Ahn... Eles não dão bait. Eles não conseguem seguir o bait. Por causa da visão. Está aqui agora muito foco sobre a bottom lane. Ahn... Eles querem fazer uma trap mas... Eles não... Eles não dão follow up. Temos a kill e sim a ser apanhado pelo ultimate do Fizz e o Ignite, mais a passiva. A darem a kill. Entretanto... Quem está-me a posicionar, não é o que não quer. E vai ser mais uma kill. Para os DSP. O relax. O ultimate a Jing a bater em cheio. E agora o Luchon. Fica 2x1. O bonkite a parta Jing. Fizz vai entrar. Ultimate Luchon a tentar lá no campo mas... Isto... Parece que foi... The hunter got hunted. E... O que podia ser uma trefa a partida... Gostou-lhe da liderança em termos de bolos e de kills. Vamos ver se os DSP a conseguem capitalizar. E conseguem manter esta vantagem. Os BNA conseguem ainda a vantagem das torres. Parece que... 3x3 no meio. 4x3 no meio. E eles... Não vão dar em gages. Bom dodds da parte do Shen. Temos agora... As equipas a focarem-se no mid. Com pings. Ah... O pings vem com o pings. A focarem-se no pings. E... Vem o jogado da parte ali-cina mandar o pings. Continua. Vai estar. Pings a ser apanhado. Desonha de pings. Não vai dar tempo. Dê o tempo para flash. E para mandar o... O que foi. O que foi. Mas não consegue. Double kill para a Draven. Esta tem um fight um bocado mal... Mal feita pela parte dos DSP. Mas... Não conseguiram manter a vantagem. Não conseguiram manter a vantagem. Mas. Tem que fazer armas. E levaram 2x2. 3x1. 3x1. Mais uma vez. 4x1. 4x2. 5x1. Drake no minuto e parece que o Kong consegue safar, será que vão ficar, double warp no bush, para double division, temos aqui a pink, 1 minuto para o Drake, Senna puxar no top com ultimate e tps, eles querem então levar a torre do meio antes de trazer o Drake, o top também está a fazer pressão, mas Senna pode estar lá em cima à vontade. Aqui está a torre construída, disse que está mal funcionada, porque vai vir em seco ultimate. Senna dá um grande filme a Jinx e a gente consegue uma kill, double kill, por causa do ultimate e terá que terá triple kills para o Draven. Draven aqui já está a 8 kills, pena não conseguir, bem ligado a parte. E eles querem fazer Baron. Vai ser um Baron sem muita contestação. Fizz entretanto está a chegar-se, disse que consegui dar um clean up. Aqui está ultimate de Fizz, Fizz está a esperar muito, o Fizz podia ter entrado, a meu ver. E ter conseguido pelo menos 2 kills. Entretanto, o Draven está up e aqui está a Fizz a entrar Ignite a conseguir um ultimate de Onias e será que vai conseguir mandar o E? E eu não consegui acertar no E5 e sinto que está muito à frente. 5 kills, 6 assists. 6 kills, 6 kills, 6 kills, 6 kills, 7 kills, 7 kills, 8 kills, 8 kills, 8 kills, 9 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 kills, 10 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 kills 3 dificuldades em dar a volta terão que fazer agora com o Baron Buffs. Terão que dar o Turtles. O Jornal tem até um nível de vantagem e um nível sensivelmente vantagem. E agora com o Kong no top. Temos aqui mais um infecto para a Arya, mas a conseguir a kill. Draven a conseguir a kill. Vamos ver se vai ser acertar o char. Aqui o ultimate gen, mas eu tenho cancelado com o Kong no top. E esta teamfight foi um por um. Rotações para o top, mas a Draven vai ter free damage no meio. A pessoa que já é a terceira pilha. Temos aqui a iniciar. Descante também uma touchdown. Direito antes. Temos aqui um shutdown. Foi dois por nada. Da parte dos BNA. E agora... Vamos ver a Jinx a causar muitos danos. E a mandar ultimate a falhar na Arya. Temos então a torre também finalmente destruída. Vamos ver se a Jinx consegue levar esta torre. E uma torre por, possivelmente, dois kills. Vamos ver se Shen consegue... Não consegue subir a charme. E agora Draven chega para... ...le levar-se sem qualquer problemas. A Arya ficar com a kill. E fiz também a cair para o Wokong. Foi uma torre a grande custo. A Janna, não sei se vai conseguir totalmente defender o meio. Aqui está. Vai ser o inib. Mais a torre do top. Mais a torre do top. E com... ...7 capas de diferença. Aqui fica... Lee Sin a tentar mais um attack. Tornada a não deixar. E Tampers a pararem no caminho. Aqui está o ultimate a forçar o espaço da Arya. Que não ia acertar na Arya. Mas... Com aquela vida... Better safe than sorry. Temos aqui então o inicio A. Já na... A tentar dar o inicio... ...esta pinfight nas thumbquentes. A não deixar apanharem o Draven. E entretanto... Um minuto e quarenta... Para Beren. E um minuto e quarenta... Para Drake. Deixo luz de diferença. Aqui é bom tornado. Lee Sin consegue acertar o Q. Mas não vai dar follow up. Apesar de Sam Shand... A dar um teammate. Um teammate no Shand... Para salvar a Jin. Vai entrar no fight. Tampers sozinho. Tampers sozinho. Já na... A mandar um ultimate. Não a tempo. E parece que vai ser... Parece que vai ser um Ace. Equipas separadas. Aqui está o Ace. Temos então... Evelynn viva. Vamos ver... Eles fazem alguma coisa com este Ace. Parece que não. Tem os objetivos... É melhor dar em back. Para os objetivos... Para dar em respawn. Temos o Drake. E o Baron com... 10 segundos de diferença. Aqui está... O Red. Tocada... Para os BNA. E o Blue também. Para a Ary. Aqui agora... Aqui até tive o Ward. Tocada... E... O Dissing ficar... Mal posicionado. Mas... O Kong... A não conseguir... Fazer... O TP... E a Kill... Treve a não conseguir... Double Kill... Leva ao Shutdown... E o Dissing vai tentar... Passar... Não é morto... Aqui o Ultimate... Triple Kill para a Jinx... O Dunkatch vai entrar... E... A Arya a gastar o Ultimate... Foi uma boa 3... Da parte dele... E... Aqui está... A Jinx... Late Game Carry... E fica só a faltar o Tum Kent. Ah... Tem a base... A ser destruída... Tem as linhas a serem puxadas... Não vão conseguir fazer... Objetivos... Neste caso... Break... Tivemos um Over Extend... A parte... Dos VNA... Na Jungle... Adversaria... Ficaram... 1 para... 1 para 5... Depois... 2 para 5... A não conseguirem dar a volta... Entretanto... Tão pequenos... A começar o Drake... E... A assegurar o Drake... Um bom ponto... Fica então... O segundo Drake... Para os VNAs... Aqui... Draven a fazer o Baron... Quase assolar o Baron... Mas... Eles não querem arriscar... Eles têm visão sobre ele... E... Acho que vai haver... Teamfight... Seja aqui então... Vou tentar matar o Piz... Um pouco sozinho... Consegue matar o Piz... Ah... O ultimate... Gasto... Pelo Shen... Mas eu não consegui... Salvar o Piz... 1 por 1... Mas... CSG... Estou em mau estado... Aqui está o Lockup... Não consegui ter o Lockup... Em menu game... Salve... O Draven... Esse adversário... Consegue matar o AD Carry... Fica só aí... E vai ser o Ace... Não foi o Ace... Fica 1... A Rana... Fica viva... Mas... Vai ser jogo... Que tal... Aqui está Fisk... A conseguir um kill na área... Peggonias... Flash... E os Dackcji defenderem a base... ... ...vendo defendido , não levaram uma torre, levaram o inimigo e parece que haverá o fight do governo. Vamos então ver se conseguem ter a visão sobre o Baron. O Kong mais uma vez na deckline desistem do Baron. Vamos então desistir deste Baron. Está tudo a dar bem e não sei se será uma boa ideia. Está a Shen a tentar apanhar a Ahri, mas o Charm... O Kong aceitar o backdoor no meio. Mas decidiu abortar. Entretanto volta ao Baron. Eles querem usar este Baron. Shen tem ultimate. Pode muito bem tentar dar counter ao Kong. Destrói uma torre. Entretanto ultimate a Zink de Nubera. Vamos ver com o Kong. Aqui está o Insect. Mas acaba por morrer. 3 para 4. Vamos ver se consegue. Fizz entra. Obrigado a usar o Zonya. E a conseguir dar o desvio de ultimate o Draven. Entretanto Janna a dar o heal. E eles podiam aproveitar. Para levar alguma coisa disto. Aqui está agora. O DSG a tentarem o Baron. O Kong vai tentar alguma coisa. E... E... Volta ao Shen. Aqui está... Jin está a ficar por atrás. E vai ser... Vai ser... Não. Não foi. Conseguiu sair. E agora Draven. Não conseguir desviar duas vezes. Mas Draven foi salvo. Concede uma triple kill. Antes de morrer. E agora Lee Sin. Para 2. 2 para 2. Entretanto a base. Dos DSG está completamente em aberto. É bem. Muito provavelmente irá morrer para Lee Sin. Aqui está. E a base dos DSG. Apesar de terem Baron Buff. Inhibitor. Temos aqui um Super Minion. Entalado. No Inhibitor. O que pode causar... Grandes diferenças. Aqui está. Já... Desentalou. Desentalado. Mas não chegou tempo. De abrir... O Nexus. Aqui está. A 10 kills de diferença. Muito gol de diferença. Os BNA tocou vantagem. Mas os DSG estão... ... a segurar esta... Esta aqui. Esta aqui. Este... O que é? Bom jogo. Aqui está. Lee Sin a tentar saltar para a Lord. Conseguiu. Bem jogado. Ele não quer... Ficar sobre o fogo. Daquela V. Vamos ver então. Agora o Initiant. Mas tenho de buscar este Dragon. Vamos buscar este Dragon. Aqui está o Sound. Dragon State Force. Ficou-se. 2 a 4. Vamos então ver se... Esta... Esta Team Fight. Agora que o Dragon está... Principalmente... 30 segundos fora. Aqui está. Eles não podem... Deixar a base. Desprotegida. Porque o Kong pode muito bem dar o Back Door. Aqui está mais uma torre. Por Thumb Quentes. A gastar o Flash. Mas... Eles agora têm... O Drake para disputar. O Kong não tem o TPS. Por isso o Back Door. E caramba. Estão mais tarde. Aqui está o Drake. E depois deste tempo todo. É que eu me apercebi. Que estava como outro pessoal. Espetacular. Tens aqui o Bob. E eu aqui a falar. E eu a dizer... Até já me tinha esquecido de ti. É pá... Olha... É assim... Eu aqui ia mandar piadas bad engraçadas. E... Agora já não vale a pena. É assim... Um gajo é comentador amador. Mas é a base do amador. Estava aqui a dizer que... Os Batnavó... Não estão... No seu melhor. Eles têm que focar... O Draven está a ser focado muitas vezes. Está a ser um bom trabalho por parte dos DSG. E... Os Batnavó estão a dar uns throws um bocadinho... Agressivos. Que lhes pode prestar o jogo. Exato. Apesar de estarem com vantagem. Eles estão... A ver se alegam. Aquele Back do Draven. A risquinha. Aquele Baron que vai dizer... Quando eu estava com o Mood. Não é? Porque... E... Aquele Baron muito confuso. Os DSG... A segurando o Baron... Se eles caras de Batnavó... Se tivessem... Não me dado aqueles overextendos. Os DSG têm que aproveitar... Quero dizer que eu tenho aqui... O Initiate. Mais um Initiate. 3... 4 para 3. O Kong não está... No fight. Não está ainda na lane. E aqui... Este Back do Part de Batnavó... Com o Restore World. Que a equipa fica muito separada... E... Causa com que um homem se morra... Como foi a bocado no meio... A driver muito focado. Muito rapidamente. Eles não podem deixar este meio... Nem por um... Nem por um minuto. Seria também... Um bocado difícil... Mas... Seria perfeito... Que o Shen... Conseguisse... Dar... Um CC no Draven... Para... E a Janna... Também... Um CC no Thamkend... Para que esta não consiga... Comer o Draven. Jinx Kiku... E está aqui o Batnavó... Para o meu lado... Que está... E... 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 Aqui está... Macaco também... Jinx já com muito dano... Também... Só não está a respeitar a Jinx... Ela dá um item... Aqui está... Aqui está... E... Bom ultimate! Bom ultimate! Para que a... Beep, pre-possil... Jinx agora está a escalar completamente... Iiii... Vai ser o jogo após desses em princípio... É isso! Jinx... 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 Deu auto-scale ao Draven... A Jinx tem muito tanto... Forty TDs também... Completamente... Através do seu range... E... E... Temos então 10 segundos voltamos Já tem minions O Kenji não vai conseguir parar isto E em princípio vai ser o mesmo jogo para as DSG Eita a Jinx Muito dano a Zouf 10 segundos para a área Mas ela não vai conseguir chegar E lá que está Vai ser jogo, vai chegar Neste jogo Mas os DSG levaram ao melhor Muito bem a jogar de fora do DSG A aproveitar muito bem os erros de empate na avó E... Mesmo com o Draven tão afiado Os erros que cometeram Fizeram lhes perder o jogo Vamos então ao quinto jogo Desta final Melhor é impossível Iago Sacra que esteve muito bem no Draven Também o Tony Churrasco No seu Fizz A tentar apanhar os targets em low HP E a Jinx no final também ia dar muito dano Ia ficar muito bem os targets Hey, wake up Muitíssimo bem jogado Ambas as partes Ambas as partes Ambas as partes é verdade Foi um jogo bastante intenso E agora tem ainda uma maior pressão em cima dos ombros Estão com uma pressão muito gigante em cima dos ombros Nos bate na avó Que estavam com uma liderança de 2-1 Podiam decidir agora a vitória Do torneio Mas disseram não, não Nós vamos dar mais uma oportunidade aos Instant Crush E os Instant Crush Vão se aproveitar dessa abébia E vão tentar levar a vitória do torneio E eu vou buscar a aguinha Que estive aqui a falar para o T2 E... Eu vou só informar as equipas Que vai ser feito um... Um sorteio de quem fica do lado esquerdo E quem fica do lado direto É moeda ao ar E... Vale o que calhar Vamos lá então Eu faço por números Eu também vou... Vou ir ao alga Boas Direto para a stream Já agora Só para vos dizer Eu vou fazer sorteio Para saber quem fica na esquerda E quem fica na direita Ok? Vais fazer o que aí? Vou fazer um pequeno sorteio Para ver quem fica à esquerda E quem fica à direita Ok Não pode deixar nada ao pé Não pode deixar nada ao pé Hoje falta um jogo Só quero os 5 elementos ficar dentro da sala A que eu tive que fazer isso na mesma equipa Eu vou fazer um sorteio Para saber quem fica à esquerda E quem fica à direita Ok? Ok, vai até já. Eu venho só aqui de propósito para fazer o sorteio. Agora, o DSG levou o número 1, o BNA é o número 2, será 2-1, portanto BNA à esquerda, o BNA à esquerda, o DSG à direita. OK, o BNA à esquerda, o DSG à direita. Abre! 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 Hey, wake up! Abre! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah pois é. Agora strings, conecta aqui o Mute. Aqui está. Estamos então de volta à série. Aqui está um Brown. Os BNA. Ali o Windrush. Que... Está a optar por Jungler. Bruisers. O total já se deixou de Elise e do Echo que são AP. Mais ou menos assassinos assim virá para o HP. E... Será um Shinzao? E é mesmo Jarman sem picado. Jarvan... E Jana? Vou aqui ver então... Jana que no jogo passado salvou a INAH. Foi aquela ultima luta. Eu como não estou a jogar estou nervoso com as minhas equipas. Eu estou a soltar das mãos. Não consigo... A minha é das costas. Estamos aqui tipo o Rigman. Não é que já está de costas confortável. Ok. Eu tenho que superar um bocadinho para as mãos. Eu não cuno. Eu não consigo. Mas se me queres vir a superar aqui é o meu. O string. O instrumento não está. Exatamente. Deixa eu estar. Eu estou cá. Eu não posso falar. Cala-se. O que eu estou a jogar? Não sei. Malfight Ki. Há dois jogos ou três. Há três jogos que não fez nada na jungle. Vai então para o top ver se faz alguma coisa. Mas temos aqui a possibilidade de mais uma time para o Yasuo. É bem provável sim senhora. Está aqui uma time bastante plausível para o Thiago Sacra que já jogou de Yasuo. Infelizmente perdeu contra os DSG que jogaram melhor do que eu. E o Alphaco outra vez a clicar a Jinx. Será que outra vez a Jinx? E os DSG também jogaram muito bem este último jogo. Muito bem mesmo. Vamos ver então se Yasuo vai ser picado ou não. Yasuo! Oh! O gajo do bate na avó meu este é um nome. Depois de dizer tantas vezes fico mesmo. O que é que tem que bater na avó? O que é que ela vos fez? O que é que ela vos fez? Bem, onde fica? Não sei se... Lucian... Não me parece que o Sacra vai picar Lucian. Quanto muito deve agrair-vos ao Corky. Visto que foi a DSG que ele já jogou. Bem, ficou mesmo o Lucian. Temos então o Lucian. Está bastante confiante. Visto que a Vayne... Fica um bocado agressiva contra Lucian. Nas etapas mais tardes do jogo. Mas vamos... Tirar a vinda de fazer isso. Muito vindo. O que é que é que vai ser a Blu? O que tem que estará com a Nascar? É, sim. Mas vamos lá para vir da vinda de um aqui. Vamos lá para... Mas temos aqui uma questão para os comentadores, quem é que vai ganhar esta final? É claro que eu sou imparcial e não vou dar a minha opinião. Isto a mim é quem me paga mais. Se me derem 5 horas para dizer que são os DSG, eu digo DSG. Se me dizem 5 horas para pagar, mas já vou, eu digo já vou. Vamos ver então se a Jana não vai estragar a comp de Oriana Jarvan. O seu ultimate que afasta as pessoas. Mas respondendo aí a questão, eu não consigo ser mesmo objectivo com um dos lados. Porque tanto os Batnavo já mostraram muito, como os DSG agora no último jogo e no primeiro mostraram. Acho que são equipas que estão pé a pé. Eu não tenho valor como estou, eu só tenho valor como o dinheiro. Dinheirinha que eu ligo. E foi aqui uma Oriana. E estas comps vão ser muito agressivas. Porque... É o último jogo. Gen, adaptounts na equipa com bolinha. Ou Jarvan com bolinha da Oriana. É um combo... Que ainda hoje é utilizado. Está a começar agora o último jogo. E se isto deres ter a Q, tens adaptado uma página para ajudar e para... Eu prefiro a combo dos DSG, mano. Ah, dito, o que é que me dizes? Os VNA tem muito mais potencial de combo do que os DSG. Eu disse DSG devido ao damage. Acho que os DSG tem mais damage output do que... Os Batnavo tem muito mais CC. E isso sem dúvida que tem. Agora, se... Por parte dos Batnavo... Ao ver uma Teamfighter em que eles consigam jogar bem. E... E... Por os ultis todos certinhos. E o Gragas não estragar tudo. A chegar lá e dizer que é gordo. E a mandar um barril e a fazer toda a merda. Ya. Vai depender do Gragas. Gordo ou viz? Porque ele é mórbido. E que ele já tem... O Gragas tipo... Só pensa que o mapa do League of Legends é... Não. Porque é uma órbita. Está tudo à volta do Gragas. Não. Temos o Tony Faker. 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 Playmaker. Pá. Por acaso ainda não vi nenhuma jogada que ficasse... Espantado assim com o Tony. Aliás, não houve assim nenhuma jogada de ninguém. Ou sim... Houve algumas coisas engraçadas. Isso houve. Faltam então um minuto e meio para darmos início... Mais loading de screens. E eu digo que já de partida estou com uma grande vontade de errar. E não estou a conseguir. E eu estou a conseguir... Mic्rofonen est fresco. Conversion dön tanqué. Ok, Vou fazer a votação? Quem é que quer que o Strings... out faça mesmo... O PS2 absolutely quesa o idioma. ? Ohies, boludo. E para quem quiser que eu fale, hashtag ForçaStreet Alba nós não podemos dar porque não já vendemos, mas se quiseres o corpo a gente dá-te Não falo a por si, nesta stream vamos então para o Loading e deste final melhor é impossível, pior também parece ser impossível E é o último jogo Eu continuo sem conseguir espirrar É o momento de olhar para o céu e o dedo Consegui olhar para o céu e o espirrar, vamos ligar de uma nada E a falta de uma coisa que vai começar Puxa, puxa E vamos então começar mais um jogo E pausa logo Temos então a grande pausa É sim, tivemos pedidos de audiência da stream que o jogo tinha que ser animadíssimo E queriam ver a alma neste jogo E aqui tem a primeira pausa logo Para quebrar a tensão Para a animação vamos começar a fazer sound effects de carros para quando vísse o champion a correr Temos então uma jana que não precisa de trinca, quem precisa de visão neste jogo Não sei como é que vísseis que eles estão a meter quarta e quinta e coisas Quando você já está a reduzir A jana, após ter carregado o número 4 E o outro reparou que não tinha Word E volta à base Para comprar E já com a Word Pessoal, o pessoal está muito apreensivo Já não há cá invades, nem troca de miminhos entre uns e outros Isto agora parece ser sério A porra ficou séria Vamos lá então O que é que eu vou fazer isso? Eu não gosto brasilês E já vamo a começar No top side E gregas a começar o top side também Eu vou te beber e você Então começa a laning phase, da grande final do ultimo jogo. Temos então a bottom lane a fazer os Krugs para nível 2, mais rápido. Vamos então, aqui está Lucian a nível 2, Powerspike Lucian que diz aqui a nível 2. Vamos jogar agora esta bottom lane, vamos esperar que seja agressiva. Vamos lá comentadores, força na verga e emoção para cima disto. Fala assim, não sei o que eu já disse. Epa, é um cara por aí. Temos então nível 2 para Braum. Instale a zone da bot lane. Ia jogar em defensivo, a não deixar em Powerspike. Clearing side, mais rápido da parte do Jarvan. Aquilo no top lane vai ser o matchup da paciência. Que é quem conseguir aguentar mais tempo sem fazer nada, ganha a lane. Se terem contas, atenção no meio. Parece que o Kragas vai conseguir o knockup. Vai haver um barril. Que interessante, flash d'Oriana. Forçou a flash mesmo. Cacho, tenho mostrado aqui neste torneio que as ganks antes da marca de 5 minutos são bastante eficazes. Jarvan opta por ganhar nível antes de gankari. Preciso fazer o blue. Mais uma vez, o Kragas não larga o meio. O Jorge do top side ainda sobrevive. Enquanto o Jorge do dragon side ainda está morto. Kragas quiser ganhar nível pela experiência de kills e assists. Quer dizer, estou aqui... Tentou gankar, mas foi cantar por... Exatamente. Flyward. Flyward que não estava lá, mas eles sabiam que ele ia lá. Temos então agora... Ui! Mas que K gigante deste Malphite. Foi um K bem previsível. Acertou no minion e ficou com o minion. O Jarvan a perder tempo no bot. Parece que não. Parece que vai entrar. É um gank um bocado... Exato. Foi um bocado passado. Foi um bocado passado. Foi um bocado passado. Foi um bocado passado. Será quem é que manda? Aqui está manda. Aqui está mais a paciência. Aqui está o knockoff e eu não consegui. Dragas agora... Está a dar o countervent. O que é fácil que sobe o Jarvan. E... A conseguir o condemn. Mas ainda não acabou. Vem... Vai alvar o turn. E... Quase que virá a alvar. Aqui não vai ser aquilo. Aqui... A tancar um vício da torre. O bot... Com... A animação. Que estamos todos à espera. O plane... É aquilo que se chama... Wet Noodle Fight. Azoom os dois tanques... É chato. E... Não dá muito a pena tocar bem. Não dá muito a pena. E... 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 No bot... E... Continuam... Lucian, com vantagem de farm. Sim. Aveno neste matchup tem mesmo que dizer que não a algum dos minions se quiser sair viva da lane. Importante. No top. Aveno ainda não deu back. Comparado com o Malfit que já foi à base. Não sei se aveno com aveno foi a melhor escolha. Porque aveno vai precisar daquele CC e daquele fill para entrar naquele Lucian e o Braum não vai deixar. Porque quando chegar a 6 vai ter muito potencial para matar o Lucian. Não sei se aveno. Dizem no Twitch aqui no chat que o Graga tem mesmo corte. Ao que eu respondo Duh. Vamos então de volta. A Laning Phase normal. O dinheiro está igual. Temos assim... Um early game. Básico. Com algumas... Tentativas de game. O Jarvan. O Jarvan. O Jarvan espetacular. A dar grandes auto-ataques aqui nos jogos. Sim senhor. Vamos dar a sua grande skin. Mais uma vez. Aqui na bottom lane. A tentativa de... Um gank aqui. Mas... Um gank aqui. Um gank. Um gank. E um gank. Que pareça de um muco para o celular. Um gank aqui no Martina. Um gank. 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 na vida luxo. Aqui o ultimate não deixar Shen, o ultimate do Malphita não deixar Shen entrar na Team Fight, apesar de dar o shield e aqui agora um Vaz para o Sinnero e consegue acertar. Ui, e acertou mesmo o ultimo. Foi por uma tira de cabelo. E vão ficar sem a Blue. Aqui o Jarvan, o Jarvan não, a Oriana. Temos aqui o Malphita, o Malphita parece que... Muitaçor, ambos, 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 ambos. Aliás, eu se fosse o Malphita, dava-te a guardar. Ele já não tem o primate. E muito menos mana. Acho que o Shen, com o Bambi e o Tinder, consegue lhe dar um VZ. E Shen está a tentar. Uma kill para o Gragas, mas foi uma kill para a Vayna. Agora tem uma kill sobre o Lucian. Aqui a Lux a tentar algo, talvez um ultimate no Shen, mas Shen consegue regenerar a vida. E estamos a ver que a Lux está a tirar muitos danos. O Jarvan vai tentar a sua sorte, mas vai ser apanhado por aquele Lord. E pelas costas aparecem o Gragas e o Brown. Está aqui, dois ultimate, e agora sim senhor, um golpe bom, mas não vai ser capaz de dar dano. Muito inesperado. A Oriana e o Jarvan não estavam à espera deste... Não estava nada à espera. E vai ser o Drake. Se o Lucian conseguir defender aquele bot sozinho, eles devem conseguir fazer Drake. Lucian tem ultimate. Eles querem levar aquele borde. Vão pagar ali aquela borde e vão mesmo fazer Drake. Ou se calhar não vão fazer Drake. A Oriana tenta puxar em resposta. A Oriana está fora de posição. E... E vai ser aqui um... Tem flash, mas não sei. Parece a ver o Lucian. Ela está a correr para o Shen, mas o Malphite não deixa com o ulti. O fight não vai deixar em flash. E a Lope em mana para mais um Q. Ah, e o Shen para a Malphite para o Downstar. Incrível. Por um ticking mana, mas a Lux ainda persegue. Está à espera de visão na Oriana para lhe mandar para o ulti. A Lope não tem ultimate ainda, mas falta pouco. O Shen agora está mal posicionado, mas tem aqui a Jarvan. Muito mal agora. Já passou muito greedy, muito greedy. E o fight não tem mana. Ou então não. Consegue o ulti-mate tirar e separar o sol da fight. O fight não tem mana já não faz nada. E não conseguiu... Foi uma kill. A Oriana consegue fugir. Foi muito bem da Malphite. Se a Oriana não tivesse flash. Ele também estava sem mana. Era literalmente... Agora aqui Malphite a ter problemas no top porque falta de mana. Exatamente. E Shen vai se aperceber disso e vai castigá-o. Aliás, Malphite vai dar back. Malphite que ainda não tem TP. E Shen não pode aproveitar isto e castigar a torre. Exatamente. Entretanto no bot. Temos boas trades. Vem não conseguir dar dodges dos kills do Brown. Bem jogado, mas a torre está em mal estado. E está lá atrás. Já vem exaustos. Todo o Brown vem a gastar o heal. Consegue fugir o ulti-mate. Aí está. E não consegue o ulti-mate. Também de Shen. Shen a dar o tal. E parece que não está a guardar. A guardar o Brown está no Draco. E a Vane a ganhar liderança. Double kill para a Vane. Isto vai ser muito perigoso para o Lucian. Muito perigoso. A Vane vai back e vai acabar Ruin King. E vai ser o dragão. Bem jogado. Agora tomei o top. Mal fiz sempre a levar aquela torre. Mal faz. A tentar castigar o Shen. Mas Shen ainda com o TP. Janna a tentar guardar. E cancelaram o TP. Em putei que cancelou. O Gragas cancelou o TP do Shen com o ulti. Mas vai subir as consequências. E vai subir para o Shen. Exatamente. Aqui está. Janna a sur. Muito bem. Aqui os desces e aproveitarem cada erro. Cada fã em falso. Por parte dos Batnavó. Muito bem também ali por parte dos Batnavó. O Gragas a parar o ulti do Shen. Vai permitir com que o Malphite leve a torre do top. E deu uma grande cooldown no TP do Shen. Foi muito bem jogado por parte do Gragas. Custou-lhe a vida mas... Aqui está a Vane com o Battle da Ruin King. E o Lucian que se prepara agora. Porque aquela botlane vai doer. A botlane vai puxar a torre. Eles não querem ter mais nada a ver com o bot. Eles sabem que a Vane está a sugerir eles agora. Vão evitar a fight. Vão puxar os Minions para a torre. E vão tentar fazer a rotação para o Meire igual. Oriana deve ir buscar a Blue em princípio. E o Shen está descansado da vida no top. Temos então duas torres para nenhuma. Os BNA conseguem. Vendo assim com essas duas torres. Não tem liderança em Minion. Temos agora aqui um evade na jungle inimiga. Acho que para sentar em um pick up. Mas eles estão no lado para trás. Vem não ligar o Lucian para o movement speed. A castigar o Braum. Cuidado. Um bom flash também. Um bom flash. Um bom dodge. Um bom dodge. Um bom dodge. E o ulti da Janna. Janna tenta. Mas não conseguiu. Mas não conseguiu. Mas ainda não conseguiu. Mas ainda não conseguiu. Por isso que estão aqui ultimamente. O Gragas a tentar puxá-la para a equipa. Mas eu não consegui muito mais. Este Gragas está making the plays. O Kajos está a fazer jogada. Eles precisavam ali de esse cunhaço. Não conseguiu. Temos então aqui a Lux a tocar acampanhado. Bom ultimate. E vai pagar sua vida. Vai ser 2x por 1. A Malfight decide dar um ver no Stereo Fist. Não a tocar a Agra da Torre. Mas aparece o Shen. Aqui está a ultimate com o Shen. E o Files vai no down. E vai entrar. E o Malfight. E aqui está o Malfight para passar o Fato. Aparece o Braum com o estilo do Dragão. Vai ser o Shen a follow. E este Shen... Vai ser mais um enzoque. E sempre está no peggy. Ah... Até se consegue safar. Ok. O Vato na VoW continua a insistir em levar da reta a Agra. E não sei até que quanto a equipa vai ser bom. Eu venho continuando o Vato sozinho. Esta Lux está muitas vezes fora de posição. E não sei até que ponto fazer Rush Rabadown Death Carp vai ser o ideal para ela. O Lux que... Sem um bocadinho de mana regen. Sem um Kalyz. Ou sem um Morelos. Não é tão eficaz quanto... Rush Rabadown. E agora já não vai ficar mal posicionada porque Gragas tem muito mais dano. Exato. Apesar de não ter mana. Eu acho que os DSG gostam de levar o jogo com mais calma. E respondem um pouco... Ficam um pouco tramites quando vêem muitas coisas acontecer ao mesmo tempo. Tem se ouvido neste torneio que... Quando os Vato na VoW começam a ficar assim mais feisty. Mais edgy. Os DSG... Começam a vacilar um bocadinho. Apesar de conseguirem retomar o erro e... Com você viu no ultimo jogo... O Jorian aqui ia também sacar muito dano ao Lux. Seja. Falei a duas. Falei a salida que o do Lux. Exato. Agora aqui... Advenho no bot. 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 Exatamente. Nunca se mete com um mal-fight que tem para o zonar. E a Ninja Tabi também. Ele tinha tudo o que precisava para... Mas foi muito bem jogar aquele ulti de... aquele ulti conter. E agora há aqui um teammate gasto e eu não conseguirei. Graças a Deus não conseguirem o que eu quero. E vai ser a torre. Que era empurrar o inimigo para a equipa. Quanto na avó levam mais uma torre. Mais uma não. A primeira torre. E eu continuo sem mutes. O que muitos diriam... Epá, que merda. Mas vamos continuar. E o mal-fight já está a perder um versus um contra o zonar. Ajeitou aqui o teammate. O zonar ali para o zonar. Aqui está a bola. E vão apanhar ali o guy. Não conseguiu. Por muito pouco não apanham o Lucian. Que lugar. E aquele desce do Thiago se não teria se apanhado. E estaria completamente lixado. Foi como disse. Aqui nenhuma das equipas pode cometer nenhum erro. Porque... Tivemos no jogo anterior. Estavam com grande vantagem. Aqui o empate na avó. E deram tudo a perder. Agora, Gragas. Mal posicionado. Vai ser 4 para 1. A tentar dar invade. Mal jogado. Acabado mal jogado. Posição. Igualdade. Em gol. Exato. Objetivos. Estará necessário dizer que as duas equipas estão a jogar muito bem. Alux precisa de... Parar de sepôr no buraco. Mas tirando isso as equipas estão a jogar bem. Vou dar aqui um sip. Na minha wata. Temos a Oriana a levar slow. Exhaust. Bom ultimate. Para a Oriana a não dar muito dano. Bom um dos. A Oriana está fazendo muita moça. Ela está com um farm plausível. Temos aqui a Oriana mais uma vez. Mal posicionada. Não há nada. E eles estão preparando um ultracan. Quanto tem CP. Este dragão... Definitivamente vai para as batas na bola. E vai mesmo para as batas na bola. Exatamente. O Shen estava ainda na... No Inhibitor. Agora o Eevein. Estava ainda na cima da torre. Não tinha maneira de contestar. Não tinha maneira de contestar. Aqui. Muito bem outra vez. Fato na bola já. Estou fraco a visão. Eles têm a visão para tomar para todos quase. Estão mais movimentadas. Estão... Estão a fazer muito bem. Também os DSG na parte superior da jungle. Estão com muitos wards. 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 Exatamente. E... Graga está a ficar grande. Atenção aqui... A Vane a conseguir dar um bom dano ao Braum. Ultimate da Lux, para limpar a Minimlave. E vai a Malphite tentar apanhar aqui um spot para entrar de surra. E continuam a forçar o bot. Já partiu a torre do top, vai agora levar do bot. E lá que está, a Lux a comprar, como eu estava a fazer, o Death Cap. Não sei até que ponto. Foi uma boa escolha, mas vamos ver. Aqui, bom controle do Orb. Exatamente. Muito bom mesmo. E o Shen continua no bot. O Shen vai continuar a intercer pressão no bot, vai continuar a puxar aquela torre. E mesmo que o 4-9 continue a puxar a Minimlave, ele vai sair para fazer um ulti. Exatamente, eles querem. Aqui está um T-Late. E eles, vai-me sobre a Vayne, 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 vai-me sobre a Vayne. O Malfai continua agora, e muito bem. Muito bem, jogado da parte. O Shen não conseguiu reagir. Reagiu, conseguiu dar o shield, mas... Não foi suficiente. E vai ser o re-inibitor. Exatamente. O inibitor muito cedo. Aqui, os 23 minutos. E estamos a querer parecer que os bato na vó não vão querer prolongar este jogo. Eles querem acabar o jogo o mais cedo possível. Ambas as equipas estão sedentas da vitória, que a gente vai ganhar isso para mim. E estão a mais anjo para isso. Qual que a mensagem a vir a stream? Já sabem, partidinha de stream. Então, gosto da página do Facebook. Esses shenanigans todos. Ajudem o Multigaming a crescer. Aqui, um Orly Baron. Mas... Malquita dá TP. Eles já sabem o que eles vão fazer. Ui, Orianna ali muito sozinha. Ela vai subir as consequências. Orianna não vai poder usar o ultimo. Não será que ela está procurando eles todos. Aquele bindings para esta quadra deles. Eu tenho que... Eu vou ficar um Kilo para o A. O crit spam aqui deste Volusion. O T-Mate da Luf. Sim, o T-Mate da Luf. Muito forte aqui. Muito obrigado. Agora... O Kilo, outro do Gragas também. Altis e Fetacolars. Os árbitros do Gragas, que deixam a equipa meio ateada. Com o Cheiro. E o Gragas vai mesmo conseguir levar o Jardens. E a mesma dele. Bem, os Vatnavó estão imparáveis. Agora os Vatnavó... Vão levar muito. Já estão a aumentar também o Gol de Leeds. Já estão vendo 2K por gol. Superiores aos DSG. E os DSG têm que voltar a enfrentar um ring. Porque... Esta entrada do Xem foi muito derriscada. E lá está. Foi muito derriscada. Agora a Vayne. Conseguiram salvar a todos. Eles têm que dar esse K. Muito bem aqui. Mal feito a esperar que a equipa gastasse os Flashes para entrar com o Hulk ali muito bem. A Lux também a pôr ali um Binding todo junto. Que é do Baron Pit. E os Vatnavó vão recuar. E esperar que aqui os DSG não aproveitem o Nasher. Mesmo com o Inibitor do meio aberto. Exatamente. Lucian aqui a fazer a Grompa. Para ganhar o nível. Lucian está com mais 500 de Gold que a Vayne. Parecendo que não. Está com mais 30 Minis. Quase 30. Mais um nível. Mais 20. Sim. Também está com mais nível. É verdade. E a Orianna também já com Seraph Embrace. A ser muito difícil. E os Vatnavó já com o Inibitor do meio aberto. Mal fight. E aqui no meio pode haver qualquer coisa. Mas a Gena não está deixada. O Inibitor do meio aberto. E os Vatnavó podiam aproveitar esta oportunidade. Aliás os DSG podiam aproveitar esta oportunidade. Em que o Mal fight está top. E o Dragão está quase a dar spawn. Ele tem superioridade numérica. E tem o Ultimate Shen. E o Ultimate Shen. Exatamente. Mas estava a querer aparecer aqui este Dragão. Mais uma vez. Vai para o Vatnavó. O Jarvan a picar um bocado no Brock. Exatamente. Será que vai ser... Muito tarde. Este Jarvan aqui. A Capelotinho. Muito bem. Concebiu. 4 Inibitor. 4 Inibitor. A Vayne enzumada. E a Vayne a fazer o trabalho. Ele impactou. Muito bom. O Ulti deste Orianna aqui. Muito bom. Orianna a apanhar. 4. 4 dos elementos. Muito bem mesmo. Foi o que eu superi. O Jarvan tinha entrado mais cedo. Não tinha sentido estar a fugir do Braum. O Braum não lhe ia fazer problema nenhum. E isto teria acontecido mais pouco. Ainda assim. Foi uma jogada muito boa. A Capelotinho. Com a Vayne a dar o CC. E o skill das Vayne. As Vayne. São Vayne. As Vayne. As Vayne. A fazer o trabalho. Já houve aqui o momento. Semi. LTS. LTS. Vamos então ver como é que respondem. Os DS. Gui. A este inhibitor. Eu acho que para. Os DS já darem a volta. Estão precisando fazer aqui um pick-off. Quero no Lucian. Quero no Lux. Quero em quem seja. E forçar um Baron. Porque acho que só assim. Que eles vão conseguir. Contratacar com este. Este inhibitor. Que agora. Já deu o spawn. Já está. Já está. Já está ao live. O. Inhib. Mesmo assim. Ambas as equipas. Com muita visão no mapa. Muito bem. Aqui o Lucian não está na fight. Ele deve ter entrado aqui. É isso que eu estou a falar. O DSK tem que aproveitar estas oportunidades. Lucian passou pela ping. Que eles sabiam que eles estavam ali na fight. Podiam ter entrado no Lux. O 4 na volta. Também não tem a visão. Pois é que eu usei. Não sei que o Jarvan não pode aparecer. Está a ser visto. Isto é perigoso. Aqui está o Iniki. Bom salto. Aqui está na backline. O Jarvan entra sozinho. Agora Jarvan fica na backline. O Jarvan entra sozinho. A equipa não está o follow up. O Jarvan não deu. Aqui está. Jarvan entrou. Ele tem que follow up. É necessário. Exato. Agora vem do Speed of Steel. Voluntamente. 4. O Jarvan ainda consegue parar. Força 2 flash. Conseguem. Não conseguem mais a volta. Aqui está. Veito. Ahhhh. O Shen vai dar o 2-down. E eu vou com grande binding. Para o input dos desses. E Shen vai dar o 2-down. O Shen vai dar o 2-down. Consegue o 2-down. Aqui está. Venha dar o 2-down. O Shen vai dar o 2-down. O Shen vai dar o 6-down. O Shen não dá o 6-down. A Torre do Meio. No Shen não dá o 6-down. A Torre do Meio. A torre do Meio ainda é só o 1-o a ter. Exactamente. E Shen não desiste do Chase. No Shen não dá o 6-down. Ele vai dar o 7-down. O Jarvan não morreu em vão, ele conseguiu finalificar o dano, quer da Lux, quer do Lucian, estavam desesperadíssimos nele. O Jarvan já tem a Iron of the Locked Solar, ele tem a Armor, tem a Magic Resist. A Lux não lhe está a fazer grande moça devido àquele Early Reba do Death Cap. Lucian também não preocupa muitos crit. O problema foi aquele mal feito ali sem dúvida, a também não deixar que a equipa dos DSG fizesse grande coisa. Devido àquele Frozen Heart Benchies, para parar a Pain e também a Orianna. Agora aqui, um grande problema. Tornados e Shields a serem impostos, direções totalmente opostas. Foi um fair play, dão... E aqui pode na pó querem este Nashor, mas não se tem boa ideia. Não, porque o Gragas está muito low. Está muito low mesmo, exatamente. Eles podem aproveitar o facto do Gragas estar low para enfrentar alguma coisa. Exato. É isso que eu estou a falar, eles têm que aproveitar. Ali... Deram dois back. Iam fazê-lo agora, sem problemas. Não se esperem puxar no meio. E acho que se vão movimentar ali para o Baron Pit. Como vamos ver agora, eles continuam assim no meio. Eles estão vendo que o Lucian está no bot. Grande! Grande! Tantos ultimates, agora ultimates no ground. Não deu dano. Vamos ver agora, free damage também. Totalmente soltinha. Vê se já gastou ult e do mal ao fight. Lucian ainda não está na teamfight, eles não têm ultimates para ninguém. O Lucian está chegando agora, exatamente. Aqui está o Gragas a mandar ultimates. O Gragas vai tirar o barco muito bem. Só nisso vai acabar com o Gragas. O Shen aqui a fazer um papel fundamental nessa team combo. Uma kill para nada. Aí está Shen neste setão de combo. É muito legal. Vai passar o back. Vai passar o back. E a maior automata pode ser G. Este jogo está muito ruim. Muito ruim. E até aqui é o melhor jogo até agora. Agarram só os elásticos que... Isto ainda pode dar para um dos lados. Isto é jogo para mais 20 minutos. Muito bom jogo mesmo. Estou pássimo com estas equipas que estão a jogar muito bem mesmo. Eles agora... Queriam fazer o Drake, mas... Este Drake... Será Drake? Lá está. Eles vão agora para o Baran Pit. Espero que haja um guardo. Que este PNA, se tiverem este Drake... Este Drake estiveram. Tem que ser muito rápido. Se tiverem este Shen... Vai ter. Mas... Vai aí o Shen. O Shen... Está lá o Oriana também. Isto não tem certeza verdade. Oriana... O Shen está a aguentar um monte de pavos. O que vai correr... Aqui está ultimamente uma... Fica o Oriana consegue destruir. Vai ver o Steel. E não há Steel. É mesmo para os BNA. E vai ser dos BNA a mostro. Será que consegue destruir o produto? Aqui está a primeira Steel. O Oriana Retour. E aí está. Jarvan a levar com os slows. Lucian a escapar. Malphite a escapar. E vai ser o Veren em troca da mortalux. A mortalux está... A fazer um bocado de churro. Digamos assim. Depois o treinamento da Lux. Ah... Dois Dragões para Dois Dragões. Também com muito dano também. Jarvan já com Smites Up. Vai ser o Dragão para... VDSG. E aqui está o que eu estava a referir. O VDSG não será aproveitado os erros dos... Dos BNA. Eles sabem o que está a acontecer. Sabem como é que vão deparar. As Team Fights estão-se a misturar. E... Eles vão continuar a forçar este meio. E têm que começar a fechar outras lanes. Eles não estão a conseguir nem chegar à lane. Enquanto a Vayne tiver free damage... Completamente. Vayne que agora está num mau local. Aqui está um ultimate. Dois ultimate. E... Vai ser o terceiro. Aqui está... E... Vai causar-nos problemas para os DSG. Está o Clash fora. Temos que estão a Orianna a jogar ainda. E digamos que foi a Orianna. Oi... Agora tem... A pressão no meio. Está o Clash. Não tem que tentar ficar isolado daqui a mal site. Porque se não... O PNA vão levar a melhor. Eleveador não levam... E o Nib. O Nib já foi down. O Bot está... O Top, peço desculpa. Está a puxar para os DSG. E... Podia ser agora uma boa oportunidade para que parassem aqui os tp's Como aconteceu aqui o Shen muito bem, este modfight não se recebeu do tp e gastou então o tp em vão E agora? É isto que eu estou a falar dos DSG, estão a aproveitar bem os erros, estão a parar, estão a deixar que as lentes puxem-me contra os BNA E obrigar a que os compadres lhes precisam, e vão agora dar esse pedido no bot O Shen vai agora bot puxar aquela wave, vindo continuar a farmar Acho que a Shen ainda devia ter o melhor controlo dos wards, porque estão aqui wards muito deep E não só ela mas também os membros da equipa, como tal já vão comprar já pink E aí está, já não limpar a visão Este jogo está... Runhido Está muito runhido Qualquer uma das equipas merece ganhar atenção, isto está... Muito bom para as lentes O Shen a levar muito dano E aí está a batalha dos tp's no bot E agora a rotação para o bot O Shen tem que sair dali Mas... Ele opta para... Ficar O Shen A brincar A dar bad manners no Malphite mas... E a pressão no meio O Shen estavam todos a prender com o Shen e eles agora vão aproveitar para puxar meio Muito bem por parte do Shen ali a parar outra vez o recall do Malphite O Malphite tem que dar recall Enquanto o Shen só basta lhe dar o ulti e esperar não separar Mas o Shen decidem não ir ao meio Eles agora interessam-lhe apanhar o Malphite Claro, exatamente O Malphite... O Malphite... E o Malphite deve mesmo... Escapar Ainda tem ulti... Pode ser que não O Malphite está 4-0 Está quase com 300 minions A Lux está muito para trás Já estão 37 minutos O que ela tem 150 minions Ela está a tentar fazer score pelas assistes E ainda há golpes pelas assistes A realidade ela está a nível 13 Quando a Univer está a nível 15 Mas então aqui... É um ulti... E aqui a Malphite... O Malphite tem que ficar muito bem na torre E aqui a Malphite tem que ficar muito bem na torre E a Malphite tem que ficar sozinho debaixo da torre E a Malphite tem que ficar sozinho debaixo da torre O Malphite tem que destruir o Malphite Muito bem jogado Muito bem jogado Shen continua a chase Só tem que apanhar aquele Lucian E aí vai ter o talent E aí está... Eles sabem que eles querem a Lucian E eles vão conseguir a Lucian Entretanto a base Muito perigas aqui a base agora Dos DSG com estes 2 super minions Vão pagar caro por este chase Mas lá está a Janna Atachou Apagar o Minion também E aqui... O DSG tem que começar a pensar no Dragão Então eu estou no Napper Se não... Falta 1 minuto Já não relatar E aqui faz chão Já estamos 10 e meia O D'sG E aí O D'sG O D'sG O D'sG O D'sG O D'sG O D'sG E o blue? Convém mencionar que este jogo ainda vai durar muito tempo. E uma das equipas que meter erros, que é o que está a acontecer, isto já vai demorar algum tempo ainda. E uma das equipas, e só uma, apenas uma, sangrar-se-á campeã. Como é que diz? Sangrar-se-á campeã. Sangrar-se-á campeã. Como é que é? Sangrar-se-á campeã. E uma, apenas uma. O Lucian está a fazer solo o Odrake. Diz. Então o Lucian a começar o Odrake. Com o seu compinho xad e o Odris PT. E eles querem fazer-se-se-se-sangrar. E os SG vão aproveitar isso para ir o Veren. Veren, mas vamos ver se vale muito a pena. Com uma arma. Eles tem damage para o Veren. Não vale a pena uma alpaca estar a atacar do Veren. Não faz sentido. Depois tem que começar a preparar com uma arma. Tem que fight. E a arma entra. Ele isola ali o Lucian. A apanhar a Lucha. Ajar-se-á com dois. Está ali Shen a dar uma... Shen a tentar dar aquele alto, mas eu não conseguir. Os Keren estão completamente isolados. A Qwain está completamente sozinha. Eles não sabem a que é que vão bater. A Qwain não está dando damage nenhum. Não está pela damage com ninguém. Eles preferiram o Malphite. E Shen continua a ocupar ali sozinho. Shen e Orianna estão apenas no Vind. E a Qwain se desistir. A Qwain desiste o Malphite. O Malphite obrigada a jugar. E Odris ali o Braumas. Dar o back também. E Shen muito forte. Muito rage aqui. Ninguém lhe dá dano. Este jogo está completamente 50-50. Esta Qwain foi muito super. Muito all over the place. Os Keren já não conseguirem dar danos aos Keren. Eles vão querer checar o Veren. E podia ser uma boa trap. Eles não querem dar face check. E metem a ward. A Qwain ali é pink. Por parte dos DSG. Guardam também o Veren Pit. Eu acho que os DSG iriam ter... Portado o Veren. Porque as lentes estão a puxar para eles. Exatamente. E aquele topside está completamente a puxar para os DSG. Aqui muita visão do Veren. Muita visão. E aqui o Braum vai ser empenhado. O Braum vai ser empenhado. O Braum vai ser empenhado. E sem o Braum. E é bem... Alpaca que mata aqui o Braum. Também no top. Shen está a dar um setupzinho. Mas não. Tempo que está a dar bom dano. Coletor de Mel. Exatamente. E eles vão mesmo para Nashor. Aí está o DSG. Não sei até que ponto aqui o Malfight entrar assim. Será uma boa ideia. Ele vai dar a conta para o Veren Pit. Ele não tem visão lá dentro. Mas não tem visão tem. Está ali de War. Vai conseguir. Não conseguiu roubar em Nashor. A Lug rouba. A Lug rouba. Muito mal parte aqui dos DSG deviam ter contato com a ulti da Lug. Mas será que eles conseguem ganhar alguém e tirar o Veren a toda a gente. Mas agora eles estão com a Teamfight a favor dele. Ele está a destruir toda a gente. Estão a usar quando temos um Malfight muito bom. Escondendo. Ele fica sozinho sem ultimate. Eles estão a obrigar toda a gente a recuar. Agora não deixar aqui este Recall. Mas é o Inhaste Recall. É o Recall de Nashor. Eles vão muito rápido para baixo. Além de um Movement Speed. Que os DSG têm que tentar partir aqui esta torre o mais rápido possível. Além de desistir. E vão mesmo acabar para desistir. Lá está. Eles não podem subestimar a equipa ao adversário. Eles não podem cometer nenhum erro. Não podem ficar com muita confiança. Porque se não. São apanhados. E são apanhados em paz. Aqui já os DSG têm alguma liderança. Com mais gold. Mais gold não. Mais kills. Do que. A parte que os bate na avó. Mas não se mostra significativo. Pois ambos têm o mesmo amount of gold. Quase. Atenção superior por 5K. Por parte do DSG. Instant Crush. Então. O Xena. Puxar o bot inside. Aqui. Eles têm que aproveitar o Baron. Este Jarvan completamente na backline Aqui está mais uma vez O Braum a ficar Os Jarvan O Braum completamente do lado da equipa A equipa de cagolhos na boca E Maltefait E Maltefait Alguém recebe eu não conseguirei Mas mesmo assim não é o suficiente Gragas a buscar Lushan Lushan está completamente Lushan está preso do ulti com Lushan E isto é muito perigoso É muito perigoso O Batna a Votten e o Veran A Xana para Ali o Maltefait Lushan da Flash Mas eles vão a correr Para o Inibiter Que é isso que eles querem Tiveram muito tempo ali A focar-se naquele Braum E o Jarvan ficou parado também E o Xana está parado O Batna a Votten Mas eles querem a torre Eles querem esta torre Estão puloso Mas eles vão levar a torre E estão a parar para a outra E pode ser aqui Um jogo E os Batna a Votten estão a correr Frigididos O Sakura vai morrer para Xen Lushan Maltefait E o Gagas estão tentando Estava a descer neste torre E é os Batna que ganham este torneio Muito bem jogado por parte da sua equipe pessoal Muito bem jogado mesmo Muito bem jogado aqui pessoal Parabéns Muito bem mesmo Muito bem mesmo E o Sakura já a exibir-se no Twitch 7 Como sempre Pronto Mas muito bem por parte das duas equipas Uma a tentar cometer muitos poucos erros A outra sempre a apanhar os erros dos outros Muito bem muito bem muito bem Muito bem muito bem Temos então o grande vencedor dos torneios de DSG Bem jogado a todos Também agradecer aqui ao pessoal que esteve connosco desde as duas da tarde não? Exatamente Estive aqui connosco desde as duas da tarde O pessoal sempre aqui E esperá-lo no próximo torneio Muitos parabéns aqui aos Batnavo Que são então os campeões do torneio DSG No resultado final de 3 vitórias Contra a partida de 2 vitórias Isso é bom Sobre os сможir Então, mais uma vez, não é tarde, nem cedo, nem muitas vezes, nem é o suficiente relembrar-vos para pôr em like na página. Falem com os vossos amigos, falem com os vossos irmãos, falem com a vossa tia, com o vosso avô, ele pode gostar de League of Legends. Metam-no a gostar da página do Facebook, ajudem-nos a crescer e até o próximo turno aí, pessoal.